Eu vou achar um lugar onde eu faço aqueles tempos Eu vou achar um lugar onde eu faço aqueles tempos E por onde a gente se esconde Nesse inimigo com Deus Só pra te fazer Relaxar Um lugar Onde a nossa vida E os treinos Pois quem pensou Todo o que é feirão Tem o dia E o tempo de nós E eu esqueci O ponto a pouco a tua voz Ah, o teu nome de manhã Me faz dor Eu chego A fé Me faz dor Me escolta Onde a gente se esconde Eu sempre me grito Só pra te fazer Ah, o teu nome de amor Me faz dor Eu chego A fé Me faz sofrer E só pra onde a gente se esconde Eu sempre me grito Só pra te fazer Eu sempre me grito Eu sempre me grito Eu sempre me grito Obrigado.